A forte chuva que caiu em Goiânia e região metropolitana durante a tarde causou vários problemas. No centro da cidade caíram árvores na Alameda dos Buritis, Praça Cívica e em frente à Câmara dos Vereadores. No Parque Amazônia, uma árvore também caiu em cima de um carro. No Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, outra árvore caiu. A Avenida Fuere José Seba, no Jardim Goiás, ficou completamente alagada.